E agora o momento zen do programa, Chantala com Ana Trevisan. Nós estamos aqui com o Lourenço, de nove meses. Nós vamos hoje nos concentrar na Chantala, na região dos ombros e braços. É a segunda etapa da massagem, ela começa no peito, depois ela vai para os braços. É o momento de conexão com o bebê. É o momento também onde o bebê precisa estar longe da mamada, longe da refeição. Antes do banho, o momento que ele está tranquilo. Não é um momento de atividade, é um momento zen mesmo. Um momento que a mãe vai ficar comunicando através das mãos algo para esse bebê. Vai estar ali presente, vai conversar, vai falar com o bebê na linguagem que está acostumada. Vamos começar então sempre pelo lado esquerdo, fazendo todo o ombro do bebê. Vai pegar o ombro e vai até a mão. Pegar o ombro e vai até a mão. Essa manobra é o bracelete. Sempre uma mão, mantenha o contato com o bebê. Uma pressão lenta, contínua, precisa. Nós vamos agora para a manobra da rosca. A rosca, nós vamos pegar o bracinho do bebê com uma pressão e bem suave. Vamos fazer uma rosquinha. Uma mão gira para um lado, outra para o outro. No punho, detém assim um pouco. E continua. Desce uma mão, pega todo o ombro. É interessante que o bebê fique bem de lado mesmo. E vai girando. Uma mão e a outra. Está gostoso? Está? É? E aí você vem sempre uma mão e a outra. Uma indo para um lado, outra indo para o outro. Uma rosca bem suave. Detém-se de novo nos punhos. E depois nós vamos pegar a mão. A mão, vamos dar palma para os dedos. Dar palma. Toda a chantala é feita a favor do sentido do crescimento. Então, ela começa no peito, vai para os membros. Depois vai para a barriga, para as pernas. Sempre no sentido do crescimento. De dentro do corpo do bebê, de dentro para fora. Então, aqui você vai conversar com o bebê. É um momento de muita intimidade com o bebê. É um momento de comunicar através desse toque o quanto esse bebê é amado. O quanto é desejado. Na parte da mão, depois de fazer da palma para os dedos, você pode pegar os dedinhos, dobrar os dedinhos, fazer o bebê abrir os dedinhos de novo. Abrir bem a mão. E depois você vai fazer de novo o mesmo para o outro lado. Vai virar o bebê para o outro lado. Vamos ver se topamos agora o outro lado. E aí, com cuidado, o bebê, geralmente, ele vai entendendo, né? Ele vai entendendo a massagem. Ele vai, conforme você vai praticando, gostando, ele já entende que aquele momento é um momento a dois, que aquele é um momento de estar com a mãe, de conversar com a mãe, conversar na linguagem que é dele, é claro. E essa linguagem, ela é muito pele-pele. Essa é a linguagem do bebê. Esse momento é muito gostoso, não só para o bebê, mas também para a mãe. É um momento de conexão mesmo. A Chantala, ela trabalha a interação mãe-bebê. desenvolve todo o sistema sensório motor do bebê e estimula. E também a capacidade afetiva pelo toque, pelo contato, pelo carinho expresso nesse momento. Espero que vocês tenham gostado. Joana, espero que você tenha gostado. Muito obrigada. Obrigada.